Onde nascem as fontes da vida E os loucos duvidam de Deus O dinheiro se torna nos dias E os homens se acham mais seus Quem despeja na boca as palavras Transformando-se em pedra o cristal Quem desenha na face a beleza Mas se torna o carrasco no nome Coração, entre o bem e o mal Que distância haverá Coração, amigo grande Talvez quem te conhecerá Onde o ódio encontra raízes Que o amor se mistura com a paixão Onde a vida nos traz cicatrizes O desprezo sem a escritão Quem despeja na espécie da vida Mas na morte o silêncio fatal Quem conhece a verdade Onde a história, a cruel testemunha A mudança e final Coração, entre o bem e o mal Que distância haverá Coração, um amigo bandido Talvez quem te conhecerá Coração, entre o bem e o mal Que distância haverá Coração, um amigo bandido Talvez quem te conhecerá Quem te conhecerá Quem te conhecerá Que um te conhecerá Que um te conhecerá Aplausos Aplausos Obrigada.